Cadê o meu chinelo? Ele ajuda a manter meu pé no chão. Se é o que se vê andar pela rua, muitos são os que perguntam se pode ou não ser também o que se encontra pelos pés de quem conduz. Alguma vez conduziu de chinelos? Não, nunca conduziu. Porquê? Porque sei que é proibido conduzir. Os chinelos escorregam. Só por isso? Exatamente, e pode escorregar e acontecer uma cinelada, não é verdade? Já conduziu muitas vezes de chinelos e hoje continuo, quando vou para o meu irmão, por exemplo, e todo mundo estou para mudar de causada, e conduzo bem mesmo. A dúvida persiste sobre esta regra na vestimenta dos condutores, o que levam nos pés, o que podem ou não levar também no corpo. Dúvida esta que se levanta apenas por esta altura do verão, quando o calor aperta e o que se veste nem tanto. É ou não proibido conduzir de chinelos? Acho que deve ser proibido. Antigamente disse que era, agora ouvi dizer que não era, não sei, não posso confirmar isso. Não, não sei, nunca por der autoridade. O chinelo é algo que é mais solto, é capaz de ser por causa disso, e as pessoas nesta altura do ano normalmente usam muitos chinelos, este tipo de calçado. E então perguntam-se sempre, será que isto é proibido, será que isto não é proibido? Das multas por conduzir de chinelos, ninguém sabe ouviu falar, mas todos, ou quase todos, acreditam que a dita vestimenta assim desportiva no pé não deve ser coisa permitida. Os condutores devem evitar atos que possam contribuir para uma boa condução. Eu acho que o facto de usar um sapato não é propriamente um ato. Não tem nenhum artigo que fale sobre a obrigatoriedade de se andar de um determinado tipo de calçado. Tendo em conta que não existe nada que proiba, parte sempre do princípio que é autorizado. O código, o da estrada, esse é pouco claro sobre o assunto, e mesmo assim, quem diz que os chinelos inibem uma condução com segurança? Conduz sempre sapatilhas, sapatos, porque não me dá jeito de conduzir de chinelos. Mas já conduziu alguma vez? Já tentou? Já tentei, distâncias curtas, mas não me ajeito. Se uso sempre, quando me apetece, depende. É assim, se ir de casa de chinelos, não vou a casa para meter uns sapatos para conduzir. Chinelos há muitos e o que calçar também. E em boa verdade o que se escolhe fica ao critério de cada condutor. Importante é mesmo isso só.